Olá, eu sou o Diego, sou brasileiro. Eu nasci no estado de Minas Gerais, mas eu moro em Brasília desde que eu tinha dois anos. Eu sou formado em ciência da computação pela Universidade de Brasília e eu fiz uma pós-graduação em ensino de língua portuguesa para estrangeiros. Eu, além de professor, eu sou também aluno. Eu fiz um intercâmbio na Argentina, onde eu pude praticar bastante não só o espanhol, mas também o inglês. No meu tempo livre, eu gosto de assistir partidas de futebol e outros esportes em geral e gosto também de passar um tempo com a minha família. Abertura 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 Tchau, tchau.